Galera, é o seguinte, mano, hoje eu vou matar uma dúvida que pelo menos eu tenho e eu acho que alguns de vocês também tem, tá ligado? Que é, como será que tá hoje em dia uma das SMTs que mais foi quebrada todos os tempos do Codio By, pelo menos pra mim eu acho Que pra maioria de vocês também tá ligado que quando ele era meta, mano, cara, era bizarro? Eu acho que ela foi uma das SMTs mais fortes todos os tempos do Codio By, que é a nossa querida AMX... Ou não, tô querendo assim, né? AMX Nova, galera, sim! AMX Nova pra você que é novo do jogo, pra você que não chegou a jogar a temporada que ela foi meta Não tá ligado o quão forte que ela era, mano, era uma SMT muito errada, ela matava muito alto, tinha uma mobilidade, pintura de mira insana Matava de média distância, até de longe ela matava, mas o que mais chamava atenção nela era a velocidade que ela matava Cara, era muito errada, média distância, parece que quando você matava um cara de média distância Parece que o cara tava um colar em você de tão alcance de dano que ela tinha, tá ligado? Ela era doideira, então bora ver como que ela tá hoje em dia, porque vai saber se ela tá forte aí, se der aquele bufzinho secreto, tá ligado? Ela tá no meta, a gente não sabe, espero que não, porque imagina, imagina descobrir aqui, sem querer que a AMX Nova voltou no meta a tempo aí, a gente não tá ligado, tá ligado? Então bora testar, vou estar usando essa canazinha aqui, que é a classe que eu usava antigamente, tá ligado? Basicamente não mudei nada, e mano, vamos aqui, vamos, não lembro quais foram os nerfs que deram nela na época, faz um bom tempo já Comenta pra mim, galera, qual nerf que deram nela pra ela sair do meta, tá ligado? Deixa nos comentários, enfim, vamos que vamos, vamos ver como é que ela tá hoje em dia aí, cara Espero que ela não seja meta, mano, vou jogar uma partida com a versão grátis dela, eu da play com a versão lendária, porque vai saber se tem alguma diferença também, mano, vambora Cara, já faz um bom tempo que eu jogo com ela, mano, eu acho que a última vez que eu joguei com ela foi quando eu lançou a prestígio Eu gravei o vídeo, filho, nunca mais, ele é um tempo, gravei o vídeo, é preciso de tal, joguei em live umas duas partidinhas, mano, e nunca mais joguei, tá ligado? Então virava no tempo, e bora ver como que ela tá, meu parceiro Ih, showbara, hein? Showbara, meu parceiro Nossa, ela treme bastante Calma, calma, ninguém viu, tá vizinho, tá vizinho Perceba? Nossa, os caras não me viam, mano, vamo na cama Antigamente ela não teria se treme de ela não, galera Eu acho que deram o buff de recu nela, não deram? O nerf, na verdade Difícil controlar, mano, o que é isso? Cracoça? O que que aconteceu aí, mano? É, o meu aqui nem sei o que ela tá nascendo mais, velho Cracoça? Sabia? Ih, mas ele é derrubando Não vai subir aí não, filho Pô, tem que ficar perto daquele spider lá, mano Ele é o monstro da Hog, irmão, já cai contra ele Fica aí, fica aí, mano, fica a âncora Vou cramar nesse âncora aqui, apesar que ele tem lá Apesar que ele tem cara lá, né, velho Vou segurar aqui mesmo, filho Pô, mano, se eu liberasse essa... Esse licor eu seria GG, hein Puxa, não passei Caralho, então, não? Aí eu trolei, mano Nossa, eu rogino o cara no Red Grid, pô Contra a Hog, então, pô Contra a Hog É loucura, é loucura Mano, faço questão de matar ele, peraí Vai matar aqui na frente Pô, de novo, parceiro Pnei, matei Puxa Ixi, o cara bugou, eu acho, mano Puts, aí é mancado, hein Os cara tá com uma menos, eu acho, velho Segura, segura aí, time Mano Deletando, ela ainda tá ao pouco, tá ligado? Não é uma shoot break, né Como que ela era antes Mas ela não tá muito fraca, não, filho Deixa eu matar esse cara do ponto, mano Já vai pro próximo Segura aí, segura aí, time Vem comigo, pô Puxa Ah lá, teu cara off, teu cara off Pnei, eu matei Caracosta, caracosta, moí É do meu time? Ixi, é do meu time, mano Fica aí, fica aí no ponto, irmão Não, não, não Ah, na hora que eu virei as costas ele apareceu Que ameaça M3, nossa, mano Virei as costas e o mano apareceu Vazan Tem cara aqui Morro, roubaram muito, hein Que isso, não roubou muito, parceiro Nossa, morri ainda, velho Todo mundo aqui na frente, velho É minha hora de virar Minha hora de virar, mano Não, 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 baliza Calma, não queremos pânico Botou o cara no ponto, né Eu vou meter o pé pro outro já, mano Vem de boca, não 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 Nossa, que mal Ixi, parceiro Aqui é o edifício, não, parceiro Puxa não, fi Boa, boa, bora Vem todo mundo, mano Mano, the best Pistolão lá, irmão Respeita a M1-9 também, mano Sormezinho pra nós É nossa, velho Pô, pior que ela não tá ruim, galera De verdade, dá pra usar ela ainda, mano Não chega nem aos pés Como ela era antes Obviamente, tá ligado Mas, pô Ela não é uma arma que chega pra trás Se consegue, vai ter diferente, mano Ixi, o cara de pistolão Mano, nem vou usar o helicóptero, velho Deixa guardado, deixa guardado Ai, nossa, ganhamos E a G, pô Vem Ela não tá ruim, não, cara Dá vida, mano Pior que foi Ela não é uma arma ruim Ela é uma arma SBT boa Entregar mobilidade A aventura de mira era trem Porque hoje em dia Entregar, acho que de média distância, mano Você tem que controlar ela Você tem que focar um pouco mais no controle Entregar antigamente, não Antigamente não importava Se o cara tivesse lá no free party Era só você mirar e atirar Você matava o cara Não tinha EQ Entregar, acho que nem é EQ Na verdade É o visual Tipo, a tremendeira visual Dele é meio estranho, tá ligado Antigamente não tinha isso Antigamente era É muito bom nesse requisito Não todos os requisitos na verdade Mas abertura de mira Mobilidade EQ Alcance, tá ligado Era uma SMT completa Tá ligado Então eu acho que Acho não Tenho certeza que foi Necessário do grupo dela Né Mas, mano Não, é uma arma ruim Ela só não tá no meta hoje em dia Eu acho Nem é porque ela é ruim Nem é porque ela fica pra trás É porque tem outras SMTs muito fortes Tem a CBR4 Tem a Assist Blade Tem a OTS Que lançou nova Tá ligado Porque tem outras SMTs Que são bem melhores que ela Mas ela em si, mano Se não é fácil Por exemplo Todas essas SMTs Estão no topo do meta Talvez ela voltaria Tá ligado, mano Talvez ela voltaria ali Mas bora fazer o seguinte, mano Vamos jogar agora Com a lendáriazinha dela Descaradona Que, mano A lendária dela Tem uma mira de fel Muito roubada Tá ligado, mano A mira de fel Não é tão ruim A padrão Né Mas a mira de fel Da lendária Tá ligado Que é outro patamar Tá ligado Então vamos que vamos Mesmo a cara de cima Mesmo perto Tudo Pra gente ver aí Se tem alguma diferença também, mano A ave maria Mapa raid Vai dar muito certo não, hein Galera Esse mapinha aqui De MX9 Hoje em dia, mano Não espere grande coisa Eu vou jogar um pouquinho Mais a calma também, velho Buscar atrás O cara tava cravado aqui, mano O cara é o The Best Rotação, mano Pô, o cara Exatamente onde eu tava Rotação, mano Entra aí, mano Ih, roubar uma Q, hein Mano Vou roxar, velho Vou roxar nesse cara aqui, mano Calma Que eu vou jogar na sujeira Calma Ninguém me viu Tá visível, tá visível Tá fora Tá fora também Vamos Respeito A mira de fel Dessa daqui, mano Olha isso Deixa eu ver isso Oh, meu Deus Mereci morrer, né, galera Depois dessa pinada aí Ah, mesmo Depois dessa pinada aí, mano Mereci morrer, velho De todas as formas possíveis Caraca Que que foi isso, mano Pô, a minha mira Não acompanhou o cara, velho A mira eu não consegui puxar Pra ver pro cara, velho Brincadeira, Activision Fiquei, time Pô, mas olha essa mira de fel Aqui, galera É bem melhor que a padrona, mano Calma Perceba Ninguém vai passar aqui, não, mano Minha dasa, nossa, um de vida Vem Caracosta Nossa, mandei o bank, perfeito O cara na direita Nossa, levou dois ainda, mano O mesmo cara da rotação, mano O mesmo cara Ele tá focado em mim, hein Tô achando isso Eu acho que o objetivo dele É matar eu nessa partida Pula o personagem Salvei Eu também Medaço O que é isso? Boa, boa, boa Pode ir pro time Ah, já vi o Caracosta também, mano Boa que eu vou nascer próximo, né Boa, nascer próximo Pô, primeira vez que eu tenho sorte desse jogo aqui, mano De cair do lado do PJ, mano O cara aqui, ó Tá, eles vão nascer aqui Pera Eles vão nascer aqui, ó Sabia Ceba Ah, o respawn de height já é manjado, né, velho Essa parte aqui Sempre que tem esse ponto, mano Os caras vão nascer aqui em cima Agora já mudou o respawn Flora terminou Foi também, vamos Pô, é difícil controlar ela, mano Vem pra cá não, parceiro Tô ligado que tu vai nascer aí, fi Os caras devem estar muito fofos, galera De verdade Tô entrando, tô entrando de meio, vi Ah, matei Ô, louco Ô, louco, moleque Esse mano dele é cara, mãe, não Onde te vindo, irmão Antigamente ele varia o cara, tá ligado? Lógico, o pinheiro também é um pouco, né, mano Tava bangado Ô, louco Cara delicado Esse cara é meu bem, mano Pô, parabéns, irmão Você é o maior inimigo, velho Cadê o mano da LK, mano? O objetivo agora é matar ele Esse é o meu objetivo da partida Matar o cara da LK Tem ninguém, tem ninguém Opa Vaza, Neymar Ó, o cara da LK tá aqui, ó Beleza, beleza, beleza Boa Morri, mas matei um pelo menos Ah, desesperamento Ah, desesperamento O mesmo cara de novo, mano Dá 5 barra 3 pra ele Tô chegando, chegando O time é nossa Medaço Ah, mas cê morre Tá de pistola, hein Ah, pistola do cara infinita, galera A pistola do mano não acaba não, pô GG, GG Nossa, caraca O mano não morreu, filho Aquele cara lá é bem simples, irmão GG, velho Isso, o barra é o VIP? Guilherme é um safado, mano Guilherme é da LK, pô Gente, boa demais Mas eu vou e o VIP, né, mano Safado Mas, mano Deu perceber que ela ainda é boa Tá ligado? Ela ainda dá pra matar com ela Ela é deleta ainda De perto ali, tá ligado? Só que de média distância pra cima Esquece Tá ligado? Não é igual uma CBR 4 de Blade Que você mata o cara até do outro lado do mapa Tá ligado? Hoje em dia ela Já não é assim Lógico Até antigamente Obviamente, como é uma Smith de perto Tem mais vantagem Mas ela era tão roubada, galera Que de média distância Parecia que tava de perto Tá ligado? Então é loucura Mas é isso, mano Vem a câmera por aqui Pô, vou rapidar as partes daqui, né, mano Pô, bora mais uma playzinha, né, galera Foi muito rápido, mano Bora mais uma play Pra gente finalizar Puxar o de ouro Puxar o de ouro Vambora Pô, velho Só mapa grande, mano O que tá acontecendo? Cadê o Summit, né, que tal Ih, parece que não vai pra nossa base não, mano Pô, mas é verdade, galera Quem jogou o meta, mano Tá ligado? O quão roubado que essa arma era no Summit, mano Velho, todo mundo Puxando que nem maluco Rasgando tudo Você é louco? Era roubado, era roubado Não pode nem lembrar, mano Ixi, tem cara que eu perdi chopper já, hein Tem que ficar esperto com esse mano aí, velho Boa, levar ele Lampião tá no nosso time, mano Esse cara joga bem Não, não, não Cara de off, cara de off De longe não vai, esquece Pode esquecer, mano De longe essa arma não mata, não Nossa, eu vou meu aqui Lampião é bravo, mano Calma Lá, gancho chopperzinho aí, parceiro Vê o chão não, filho Nem vi de onde, nem vi de onde Nossa, ele tava no cantinho Pior que tinha um cara lá em cima também, mano É, melhor a gente já ir próximo, hein, time Bora adiantar próximo Já descaradão que ele não ganha mais, mano Bora, Reed Fica você, irmão Entra, não Tem cara aqui, ó Tá lá em cima Ah, mano, esse cara é muito camper Deus me livre Aquele cara não vai sair de cima, mano Será que... Saiu de cima, eu morreu, parceiro Puxa não, filho Tô manda aqui em cima Pegue, pega ele, irmão Perceba, tem mais um cara lá atrás Calma, calma, calma Ô, louco Nossa, que cara cagado, mano Ficou com muito de vida, irmão A melhor coisa que a gente faz É marcar próximo, já, time Ele não ia sentir mais um lá atrás Nossa, eu mato o meu pronto, mano Mato o meu pronto E pro mesmo cara, velho Segura aí, time Ah, mais um entre nesse ponto Deveu, deveu, deveu Trocou o time, fica aí Fipou, né Que cara aqui atrás, mano Mano, eu tenho certeza Que eu vi que passa atrás Vaza Barista, barista, barista O cara da chopper, galera O cara da chopper Calma, calma Toys in, toys in Tá ali em cima, mano Camperando Esse cara passou, esse cara passou, velho Ah, o Matacamp, mano Ele me viu, velho Literalmente Eu tava de campe Eu tava campeando aí E matou ele mesmo, velho Bem que o nome dele diz, velho Toma Ele tá lá em cima ainda Bora junto, bora junto, time Ah, o cara tá lá no fundo, mano Quase levei o João Mano, LKzinha Pô, essa LK tá deletando aí, galera De verdade Essa LK tá muito forte, irmão Se não consegue matar o cara de longe, mano Bora, tô com você, irmão Mano, tem cara em cima Você vê ele É nosso, hein GG, pô Mais uma patinha rápida aí Mas, galera, deu pra gente finalizar o vídeo Puxar de ouro, hein, MP? Roubar o MP O Vapo Carioca Abou o MP, mano Filha da mãe, velho Eu acho que fiquei segundo Fiquei não, deixa eu ver Na minha cabeça Era vencer o Minho, tá ligado? Deixa eu ver É, eu fiquei seguro Mas GG, mano Esse mapa grande também, tá ligado? Essa arma aqui Até antigamente funcionava mais em altos pequenos Até porque é uma SMT Então, obviamente que hoje em dia Ela também não funcionaria, tá ligado? Mas até que deu pra brincar Deu pra brincar Galera, comenta pra mim, mano O que você acha Que fazeria a M29 voltar pro meta descaradão? Ou você acha... Não, Lu, pra mim ela tá no meta ainda Nunca saiu do meta Deixa nos comentários Se você joga com ela ainda, tá ligado? Mas é isso, galera Já ficam por aqui Dois kills Mais ou menos Mas é isso Falou, Z Fui, tamo junto Até o próximo vídeo E aí, mano Tchau